Olha, mais uma ocorrência policial em que uma dupla foi presa por tráfico de drogas. A polícia militar fez a abordagem na BR-110, lá no Sussuarana, e o caso veio parar na DP de plantão, onde a dupla confessou o crime diante do delegado. Dois elementos foram trancafiados aqui na plantão de Mossoró por suspeita de tráfico de drogas. A abordagem foi pela polícia militar, quando estava em patrulhamento, à altura da comunidade Sussuarana, na BR-110. Os elementos estavam em atitude suspeita, e na abordagem foi encontrado com eles uma quantidade de cocaína. Na OITIVA, com o delegado doutor Valtair Camilo de Paiva, eles confessaram que tinham a mando de uma outra pessoa ido comprar droga em Mossoró para levar para a Serra do Mel, e por isso seriam recompensados com a quantidade de droga para o próprio consumo deles dois. Diante da situação de confissão aqui na delegacia de plantão, mesmo que a quantidade de droga encontrada com eles fosse pequena, mas o delegado decidiu autuá-los por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles seguiram para o sistema prisional na manhã desta terça-feira, e agora já estão na cadeia à disposição da Justiça. A Polícia Militar conduziu essa dupla, esses dois cidadãos que se encontraram em uma motocicleta na BR-110, eles foram abordados e com eles foram encontradas algumas porções de cocaína, e eles foram conduzidos na suspeita de tráfico de drogas. Chegando aqui, eles confessaram que realmente alguma certa pessoa de Serra do Mel havia pedido para eles comprarem drogas, eles foram comprar drogas e que recebeu pagamento em drogas, parte da droga. Eles foram atuados por tráfico e encaminhados ao sistema prisional. A quantidade de droga, doutor, dava para caracterizar o tráfico de drogas? Somente a quantidade de drogas não é suficiente para caracterizar o tráfico. A lei inclusive determina, tem que haver algumas circunstâncias que foi efetuada a prisão para que caracterize o tráfico ou não. Se for simplesmente apreendida a droga, e dependendo dessa quantidade, que não é suficiente para caracterizar o tráfico, é feito um TCO por uso de drogas. Agora, depende das circunstâncias que foram efetuadas a prisão, depende do que foi apreendido no momento da prisão, e da confissão ou não das pessoas a serem autuadas, para serem autuadas por tráfico de drogas ou não. Esse caso crucial foi a confissão dele, então, aqui na OITIVA? É, inicialmente, somente a quantidade de droga que foi apreendida, talvez não seria suficiente para efetuar uma morte de prisão em flagrante para o tráfico de drogas. No entanto, eles confessaram toda a situação, que caracteriza claramente o tráfico de drogas. No caso aí, deu o artigo 33, tráfico de drogas, mais algum outro crime, doutor? Mais o 35, associação para o tráfico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto